Sejam muito bem-vindos mais uma semana às Escolhas do Metro. Esta semana vamos celebrar os dois anos do canal das Escolhas do Metro. Já com mais de 110 pessoas inscritas no nosso canal, com também mais de 100 pessoas no nosso Instagram, é a altura de vos dizer muito obrigado a todos. Obrigados a amigos, obrigado a famílias, obrigado a colegas de profissão, obrigado a alguns parceiros também ligados ao vinho, que têm também ajudado nesta jornada. Realmente tem sido incrível. Para quem não sabe, este canal começou com o intuito de eu aprender um bocadinho mais de vinho e treinar também um bocadinho mais vinho à comunicação. Os objetivos foram mais do que conseguidos. O canal está bem de saúde e recomenda-se, ou seja, já estamos com bastantes seguidores acima da média, tudo acima dos 100 e as visualizações estão a crescer semana após semana e tem sido muito interessante observar este fenómeno que começou sem qualquer tipo de pretensão e tornou-se uma coisa bastante engraçada. Vamos continuar então a fazer vídeos a falar de vinho descontraídamente, a falar um bocadinho por vezes mais suavemente, ou seja, sem tanto rigor aqui nas especificações técnicas das coisas, outras vezes um bocadinho aprender um bocadinho mais e vamos continuar com este intuito tentando sempre melhorar o canal. Esta semana seria aqui uma semana normal de celebração, onde abriríamos aqui uma boa garrafa de vinho e iríamos brindar, só que este mês de fevereiro para mim é um mês um bocadinho diferente, é um mês em que eu faço aqui uma total abnegação à carne ao fecho, ou seja, é um mês que eu faço vegetariante completo e por também algumas razões de saúde, nada de especiais, acabei por fazer também um mês quase integralmente sem álcool, portanto, eu não provei qualquer tipo de vinhos, ou seja, provei uma coisa ou outra, mas nada de especial, portanto, eu tenho tentado não estar, ou seja, como diria o meu grande amigo de Pedronos, este vai ser o Dry February, portanto, eu não vou beber álcool até o fim de fevereiro, mais coisa, menos coisa, eu vou fazer aqui um muzinho também nesse aspecto e depois, para o próximo fim de semana, já vou começar a voltar a bevar. Não quero dizer que não tenha uma sugestão para esta semana e não quero dizer que para a semana não vá fazer um vídeo realmente a mostrar-vos esta sugestão aberta. Como tal, muito obrigado por estarem desse lado e parabéns ao nosso canal e a vocês principalmente, que é para quem enfrenta este canal. E a sugestão então desta semana vai para, daqui a uma quinta do Poço do Lobo, um espumante bruto 2017 das Cavos São João. Estas Cavos São João são ali na Bairrada, na Bairrada que já tem uma longa tradição também de espumantes e de algumas castas autóctones de lá e também algumas estrangeiras. Eu tomei contacto com este espumante a primeira vez, eu trabalhava no Varanda de Lisboa e foi o Pedro e o João, os meus queridos chomelias do Varanda de Lisboa, que me mostraram este espumante que eu fiquei logo muito agradado e então comprei uma garrafa e guardei ali na minha adega para esperar pelo momento oportuno. Ainda não tenho bem a certeza se vai ser no fim de semana este ou se vou comprar um corrente e abro esse ou se bordo o corrente e abro este. Enfim, ainda não decidi. Vamos esperar pelo fim de semana e pelo Instagram das Escolhas do Método para ver o que é que vai acontecer. Como tal, aqui as Cavos São João têm um sem fim de referências de vinhos já, alguns bastante implementados no mercado e os espumantes também já são conhecidíssimos, vai desde o Rosé, desde o Bruto, desde os Morocastas, desde os Belentes, inclusive é também o tinto, o espumante tinto, que muitas das vezes é usado ali na Bairrada para acompanhar igorias ali da zona. É uma zona referenciada, como já disse, para espumantes e para outro tipo de vinhos e vamos já saber quais são as características. Ora então, para quem não sabe, um vinho espumante tem aqui duas fases, e portanto, as castas aqui, neste caso, desde vai ser Arinto e Chardonnay, eles andam ali à volta dos 45% e 55% de cada um deles, dependendo então conforme é a colheita desse ano e conforme o lento que se pretende. Neste caso, o Chardonnay colhe-se um bocadinho mais cedo do que o Arinto, dependendo também do tipo do ano e da maturação que as uvas tenham, dependendo da sua localização geográfica. Mas, ou seja, por vezes os talhões do Arinto ou do Chardonnay estão posicionados em sítios diferentes, então têm que ser colhidos em alturas diferentes e é feita então a vinificação, onde vai ficar, onde é fermentado, mais ou menos por 15 dias em inox. Depois ficam aí até ao ano seguinte, que é quando é feita a sua nova refermentação. Essa então vai ser, vai ser refermentada em método clássico, em garrafa, durante então entre 15 a 20 dias, a uma temperatura constante de 14 graus também e vai ficar ali durante 20 meses em contacto com as borras finas até o momento do seu de Gorjman. Ou seja, se este caso é de 2017, as primeiras uvas são colhidas ali em agosto de 2017, as segundas ali em mais ou menos em meados de setembro, depois elas ficam, depois do vinho feito, ele fica a estabilizar em inox até ao ano seguinte, e lá em março é que é refermentado. Depois, contando com o março, conta mais 20 meses, sensivelmente, portanto 2017, ele só no fim de 2019 é que vai estar mais ou menos pronto. É um vinho que normalmente o produtor aconselha a guardar no máximo dois anos em garrafa após o do Gorjman, não é? Portanto, fizemos aqui uma média de 2017 a 2019, ou seja, fim de 2019, 20, ou seja, 22, 23, teoricamente já passou aqui um ano da altura de ser consumido e o seu estádio em garrafa, a partir de agora, já vai começar no declínio, ou seja, já começa a perder algumas características. Se calhar é melhor mesmo abrir-lhe no fim de semana e comprar um mais novo, então voltar a guardar na garrafeira. Todavia, este é um processo muito interessante, que é um método clássico, que eu, se ainda não falei nos nossos vídeos, vou fazer aqui em breve um bocadinho mais detalhado, se calhar com champanhe, ou mesmo com algum dos nossos fumantes nacionais, e estou muito expectante, então, de ver qual foi a evolução aqui deste arinho de Chardonnay da Quinta do Poço do Lobo às Caves de São João. Conforme já vos disse, esta semana não vamos provar aqui o Quinta do Poço do Lobo, só mais lá para o fim de semana, portanto, neste vídeo não vai haver prova, mas, na nota de prova, ou na ficha técnica do seu ator, o que ele nos diz é que ele tem uma cor amarela citrina, ele diz-nos também que vai ter ali notas de flores brancas, citrinos, mel, tosta, panificação, vai também ter pêssego e ananás, ou seja, estes são os aromas e sabores mais vincados aqui deste espumante. Portanto, desta vez só tenho aqui a garrafa, não vou abri-la já, porque não estou a beber álcool até mais ou menos ao fim do mês, e, portanto, então, no próximo fim de semana vou fazer aqui um vídeo da prova que vou pôr, se calhar, no meu Reels para complementar aqui esta versão de aniversário das escolhas do MET. Muito obrigado por estarem desse lado. Até para a semana.